Tem ouvido do Ipiranga o clamor de um povo heróico O seu brado retumbante pelas suas margens ásperais Salve o Brasil, do Brasil, do Brasil Sonho intenso, ofuscado O raio vívido apagou O cruzeiro desbotado A esperança necrosou Salve o Brasil, do Brasil O impavido colosso evapora O gigante se apequena lá fora Nossos bosques são queimados na tora Brava gente, mãe gentil O futuro é agora Brasil 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 Salve meu Brasil 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 Salve Salve meu Brasil 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 Obrigado.